E por causa das altas temperaturas nesse fim de inverno, a Prefeitura de São Paulo começou a distribuir água aos moradores de rua. Essa população será atendida em 10 tendas montadas na cidade. E quem também sofre com calor intenso são as pessoas que trabalham ao ar livre. Esse grupo está sujeito a problemas de saúde provocados pela longa exposição ao sol. Sim, foi mais um dia daqueles, um calor infernal. Tem dias que é guarda-chuva, hoje é... Guarda-sol. No Rio de Janeiro, só mesmo dando uns mergulhos. Cuiabá chegou a 40 graus. São Paulo não deixou por muito menos, 37. Quase todo o Brasil registrou altas temperaturas em mais este dia de inverno. Na praia, tudo bem, né? Mas de terno e gravata... Eu prefiro mais bermuna, mas como eu estou trabalhando... O senhor passa protetor solar para sair na rua? No momento não, no momento ainda não. Perigo, hein? Mas a careca esquenta bastante, né? Estou aqui que eu não aguento mais de sol. Eu estava procurando a parte da sombra, das calçadas. Se já está difícil, para quem só precisa fazer um deslocamento rápido e já pode correr para uma sala com ar-condicionado ou para uma sombra, imagine então para quem tem que trabalhar debaixo desse sol e nesse calorão. Depois de alguns minutos, não é só desagradável. É arriscado. Caso das varredoras de rua. Angélica, Rosimeire e Maria rodam o centro da capital paulista de vassoura e pá nas mãos. Fica bastante cansado, né? Por causa do calor. Dá uma moleta? Bastante. Dá até vontade de sentar. No final do dia... Quebrada, né? Quebrada. Você não tem exposição para nada, né? Só toma um banho e descansar. E o uniforme não ajuda. Muito quente. Nossa, a gente soa demais. Mas aí tem uma estratégia. Entra numa lojinha com ar-condicionado. Nossa, ainda dá para a gente entrar não, né? Porque mais fica assim na porta, a gente fica assim, ó. Aí vem aquele asil. Operários da construção civil também sofrem. Mas não pode parar. O médico alerta para a necessidade de se manter hidratado. Perdemos líquido pela transpiração e precisamos repor pela boca e pelo nariz. Alimentos leves, ricos em... Alimentos ricos em água, né? Como frutas, por exemplo. E no caso do nariz, tem que usar soro fisiológico, fazer hidratação da mucosa do nariz. Pacientes que têm os sintomas, que estão com uma sensação de desequilíbrio, tontura, tem que procurar o médico também. E quando acharmos que estamos derretendo de calor, bora pensar no pessoal que trabalha nas barracas de pastel nas feiras, ao lado do óleo fervendo. Estou morrendo de dor de cabeça, mas já já passa. E a água aqui de 10 litros, ó, vai rapidinho. Para aguentar, né? Para aguentar o dia. Se não, não aguenta. Só quem trabalhou feliz hoje foram os vendedores de água de coco e caldo de cana. Principalmente a patroa. Está vendendo bastante. Água de coco e caldo de cana está saindo bastante. Geladinho. Nossa, uma delícia. Puro, ou com limão. Ah, então o calor traz lucro. Para ela, sim, é lógico. Também somos filhos de Deus, né? Então, vende mais uma água de coco, que a gente também merece. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Deixe-me que a gente quer boiler para Anderson capitalizadas, no Brasil. A кажется em tempo real, na palma da sua mão. Temer em tempo real, na palma da sua mão. Tchau.